Irachaima Sem, bem-vindos ao nosso canal. Gente, eu sou a Selene Quirei e hoje eu vou te passar um segredo muito importante, que você pode também usar o método Kaizen também para a sua sexualidade. Então, como que fica isso? O Kaizen é o método da melhoria contínua, que vocês sabem, né? Muitos de vocês sabem que foi o que ocasionou muita prosperidade ao Japão e até a muitos outros países após a Segunda Guerra Mundial. E o que quer dizer isso? Resumidamente, então você vai fazer uma melhoria contínua, passo a passo. Assim, se o ano tem 365 dias, então se você dá um passinho por dia em direção ao seu objetivo, à sua meta, ao final do ano, gente, você vai te dar 365 passos. Então, aquela questão de você fazer um exercíciozinho por dia de atividade física, ao final do ano, você... Ah, mas eu só tô fazendo 5 minutinhos. Mas junta tudo isso, né? Eu vou aprender língua, vou fazer só 15 minutos por dia de tal língua, lá de inglês, por exemplo. Ah, é pouco. Mas no final do ano, se você juntar tudo, é muita coisa. Então, é o método da tartaruga e do coelho. Então, vale muito mais a pena você fazer bem feitinho, um pouco, todos os dias, do que você fazer que nem um coelho, né? Que nem uma coelha e se destrambelhar todo. Não faça isso. Em sexualidade, o que você precisa fazer? Você precisa, em primeiro lugar, pra você aplicar o método Kaizen, cuidar da sua saúde. Porque você tendo boa saúde física, boa alimentação, excelente atividade física, também no seu dia a dia, você aplicando essa disciplina do método Kaizen, você vai ter muito mais saúde e o teu sexo vai melhorar muito. A tua agilidade, o teu desempenho sexual, pode ser você homem ou mulher, vai melhorar muito. Em segundo lugar também, não é segundo lugar, mas uma segunda coisa muito importante, é você colocar na sua cabeça que sexo você aprende, como qualquer outra matéria. Ah, se não, porque sexo é um instinto natural. Não é bem assim, gente. Então, estudar Kama Sutra, estudar Kama Shastra, estudar Taoísmo, estudar... Gente, tem muita coisa, sexualidade mesmo, orientação sexual, estudar pompoarismo, ir do básico, não ficar só no básico, vai avançado, porque o pompoarismo tem o básico, tem avançado. E a gente tem o livro lá, dá uma olhadinha aqui no link aqui embaixo, sobre os nossos livros, nossos cursos, tá, gente? Eu acho que se você estudar um pouquinho todos os dias dessa matéria, você vai ficar super afiada, né? E terceiro lugar, né? Você persistir, não terceiro lugar, mas terceira coisa importante, novamente, dizendo pra vocês que é o seguinte, você persistir. Porque não adianta você começar e depois você não persistir. Tem que ter constância, né? Então, de falar em constância, ajude aqui no canal, faça já o seu like, se você gostou, se inscreva no canal, que assim você nos motiva e você vai ter vídeos cada vez melhores, né? A gente consegue aprimorar melhor, tá? Falar, aprimorar, então eu tava falando da última coisa, que é você persistir, persista, tá, gente? Então, como tudo na vida, persista estudando sexualidade, fazendo atividade física que te deixe melhor na cama, no sexo, tá? Fazendo boa alimentação, treinando pro sexo, treinando posições, treinando pompoarismo, e assim você vai aplicar o método Kaizen na sua sexualidade. Gente, eu tenho a impressão que se você começar, se fizer em uns dois, três meses, treinando a sua saúde, treinando para o sexo, né? Porque ter boa saúde é você também treinar pro sexo, você não vai parar mais. Você vai querer aprender cada vez mais, porque, logicamente, o seu amado, a sua amada aí, eles vão reparar que você tá ficando melhor. E eles também vão querer aprimorar, tá? Então, arigato, gente, com muito carinho pra vocês. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Beijo! Tchau!